From all of us at Mojang Studios, thank you and bye! Bye bye! Essa foi a reação de 99% da comunidade do Minecraft com o anúncio da atualização 1.21 Mais um ano, mais uma atualização, mais uma votação, mais uma decepção Desde o fracasso da atualização 1.20, a comunidade já não tinha mais esperança que a próxima seria melhor Até porque com as coisas anunciadas, dava a entender que seria só mais uma Porque eles iriam adicionar uma nova estrutura no jogo da mesma forma que foi anterior Uma estrutura que se parece com uma dungeon cheia de mobs, alguns novos e alguns desafios pela frente Outra coisa muito interessante sobre essa atualização seria o Auto Crafter Uma bancada de trabalho automática Isso já deveria estar no jogo há muito tempo Mas agora ela tá no jogo e a gente tem que agradecer porque é realmente muito útil Tudo de ruim com essa atualização, começou a desabar quando veio o Mob Volt De novo essa atualização que ninguém aguenta mais Onde a Mojang coloca 3 mobs inúteis pra gente voltar e acha que todo mundo tá gostando disso Ou sei lá, os desenvolvedores sabem de alguma coisa que a gente não sabe Até porque onde tá tu, pinguim e caranguejo vão agregar na lore do Minecraft Mas bem, diante de todas essas polêmicas, uma coisa se sobressaiu dessa atualização Um item misterioso que foi adicionado no jogo e deixou a comunidade muito curiosa Esse item era uma chave Até então não usamos chaves pra nada no Minecraft Então esse item com certeza seria algo grande As especulações começaram a surgir De que essa chave serviria pra gente abrir uma porta super importante da nova estrutura Ou até a teoria que fazia muito sentido De que essa chave seria a porta pra uma nova dimensão Finalmente acendendo o portal que temos na Uncente City Enfim, essa chave realmente movimentou muito a comunidade quando ela foi adicionada O tempo passou e chegou o dia O King e B-Dogs lançou a letra dizendo que era pra gente ficar de olho no Minecraft Monfli Que teria novidades muito quentes Uma pessoa questionou essa publicação dizendo que só teria realmente expectativa Se fosse algo muito grande a ser anunciado E a resposta de um desenvolvedor de um dos maiores jogos de todos os tempos Devemos moderar as nossas expectativas Ali a pedra já tava cantada O vídeo tão aguardado saiu E quando finalmente eles falaram sobre a chave A novidade é que essa chave serve pra abrir um novo bloco chamado O Cofre Que vai ficar lá nas estruturas novas E ao abrir esse cofre ele pode te dar itens Como armaduras e ferramentas encantadas Isso foi um banho de água fria Porque realmente essa chave era uma esperança Tínhamos fé de que de alguma forma a Mojague tinha acordado E que agora eles queriam adicionar uma coisa que agregasse no jogo Mas não, a atualização 1.21 ainda não foi lançada Então não temos certeza se realmente é isso tudo de conteúdo que vai vir pro jogo Mas pelas próprias palavras do desenvolvedor do Minecraft Devemos moderar as nossas expectativas